Música Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior Bem maior, bem maior do que eu era Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior Eu me sinto bem maior, bem maior Eu me sinto bem maior, bem maior Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante No tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário É que hoje é meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior Eu me sinto bem maior, bem maior Bem maior, bem maior do que eu era antes Hoje eu sinto bem maior, bem maior Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante No tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior Do que eu era antes Mais alguma coisa? Não Só isso mesmo? Só Por hoje é só? Por hoje é só Então dá tchau Tchau Muita vez Tchau Tchau